Eu quero que você filme. Tá filmando? Eu tô aqui na Riachuelo. Fui atendida com o meu filho, o Matheus. Com autismo, aqui no caixa. Apresentei a carteirinha dele, que ele tem direito ao atendimento prioritário. Fui atendida por essa moça e ela me passou pra outro caixa. Lá embaixo, aquela moça lá do caixa, pra ser atendida. Shopping Boulevard, pra ser atendida. E assim que terminou o atendimento, ela foi e disse pra moça, não me passem essas bombas, não. E meu filho, o atendimento não é bomba. Não é bomba. Não gostei. Eu exijo respeito com os autistas, com as pessoas com deficiência. Porque eu sou a mãe e ninguém aqui tá livre de ter um filho com deficiência. E eu não aceito, porque já é difícil uma luta de uma mãe, com uma criança que vem no chope pra valer roupa. Eu não aceito. Não é você, não foi você, não foi a fila, foi a sua moça. Não é você, não foi a fila.